Olá, estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2023 do Pré-Universitário Humanista, o projeto de extensão da UFOP, que oferece aulas gratuitas de preparação para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ao todo, são ofertadas 250 vagas para aulas em Ouro Preto. Podem participar estudantes do segundo e do terceiro ano do Ensino Médio ou que já concluíram essa etapa do ensino. De acordo com o edital, a preferência será para os alunos que vão concluir o Ensino Médio em 2023. Vale destacar que o candidato precisa obedecer a critérios socioeconômicos. As inscrições seguem até o dia 17 de fevereiro e os detalhes do processo seletivo você encontra no edital disponível no site da UFOP. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho